Aí a gente vai, depois de ver todo o edital, a gente vai pra nossa performance, a nossa apresentação, que é muito importante, conta muito o ponto. Não é somente o cosplay, você tem que trazer o anime pra realidade. Você tem que trazer o Bakugou, você tem que interpretar ele, ser ele. Como é que você traz o Bakugou? O que tem que ter pra incorporar o Bakugou? Por isso que a gente fala que tem que ter paixão pelo personagem. Tem que ter muita paixão. Porque tem que conhecer o personagem, tem que saber o que ele falaria, o que ele faria, como ele agiria. Então, no caso, o Bakugou chega lá, pá, 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 pá. Então, chega lá, pá, 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 pá. Eu quis fazer esse babado forte. As minhas apresentações, a maioria é eu caindo, é eu. Não cai muita coisa do meu cosplay. Eu pedi alguma coisa, mas não dá. O espaço aqui não vai dar pra gente pegar o todo. Mas isso é até uma curiosidade que muita gente confunde a fantasia com o cosplay. Muita gente que é leiga disso mesmo olha e fala, ah, é fantasia. Isso pode até, muitas vezes, ser uma ofensa pra quem é cosplayer. Porque existe uma grande diferença. O cosplay, ele realmente interpreta o personagem que ele tá vestido. A fantasia, não. Você vai pro Fashion Halloween, se fantasiou, botou uma máscara, foi. Mas continua sendo você. Então, é isso que eu até perguntei, que explica a paixão. Porque o personagem, essas fantasias, sempre as pessoas usaram no período de carnaval. Então, na infância, né, tem a Bela Adormecida e tal. Tem criança que até quer passar o dia todo. Mas tem uma diferença. Não existe aquela coisa de eu sou o Bakugou. Falei certo agora, Bakugou. E quantos personagens antagonistas se encontram no meio do sana? Já que cada um tá sendo o seu. É o personagem. Tem que ter brinco. Senão não incorporou, né? Correu de eu achar o protagonista, né? Que eu sou o antagonista. Eu olhei, pareço isso pra ele. Eu deco. Aí ele... Aí eu deco ele. Ai, meu Deus. Eles são correndo, sai correndo atrás. Tem aquela, essa... Essa brincadeira, né? Essa brincadeira.